Fala aí pessoal, aqui quem fala Rodrigo e vamos para Paissandu e Náutico, sétima rodada na Série B do Campeonato Brasileiro 2016, o Paissandu é o 16º colocado com 5 pontos, 20 derrotas fora de casa, 3x0 para o Bahia, encara o Náutico 5º colocado com 10 pontos, que vem de vitória 2x0 no Joinville, é jogaço, é jogaço e o papão já saiu jogando por aqui, e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E lá vem o Paissandu, pressiona, Judo cessa e estoura lá para frente de qualquer jeito, buscando o Rony, consegue ficar com a bola ainda da equipe do papão, Rai, Rai toca na frente para o Leandro Cearense, o Náutico fecha bem, tem que imprimir um ataque, Rony, Rony lançou o Rafael Coelho, quem sabe um belo lance, tira, olha o gol do Náutico, vem na cobertura, tira o goleirão de qualquer jeito, o Náutico insiste, o Paissandu tenta dar uma respirada, quase, quase gol do Náutico, belo lançamento na frente, Fabinho Alves, saiu Júlio César, olha o gol! gol do Náutico, no Paissandu, e que golaço do papão, dominou o Fabinho Alves, tocou lindo, 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 em cima de Júlio César, para sair na frente, para abrir o placar por aqui, olha a categoria, olha a categoria, meu garoto! Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da cura azul, Paissandu 1, Náutico 0! Lucas, Lucas tenta limpar a marcação, mas chegada, o Juizão marca falta, falta para o Paissandu, reclama muito, jogadores do Náutico por aqui, Juizão chega, conversa, vai ficar só na conversa, nada de cartão amarelo, é o Paissandu, que está ali pertinho da zona de rebaixamento, dá uma posição fora da zona de rebaixamento, com essa vitória, vai chegando a oito pontos, e encostando ali no meio da tabela, quem sabe na bola parada? Celcinho na cobrança, Júlio César no gol, seis jogadores na barreira, Celcinho correu, bateu, explode da barreira, escanteio, escanteio para o Timboa aqui pela esquerda, movimentação lá dentro da grande era, quem sabe na bola parada, Ricardo Capanema na cobrança, movimentação lá dentro, bola lá dentro, a cabeça dá para o gol! gol! Do Paissandu! Para fazer o segundo, para ampliar a vantagem por aqui, seis chances para Júlio César! Paissandu 2, Náutico 0! E lá vem o Papão atacando aqui pela direita, olha o perigo, o Náutico dá perdidinho, vem trabalhando, Ricardo Capanema levou, bateu, explodiu na marcação, insiste o time do Paissandu, Lucas, domina aqui pelo centro, vem escapando para o ataque, tocou, bela bola para a Rai, Rai mandou cruzamento, mas está marcado o impedimento, tudo parado por aqui, é impedimento do ataque! Júlio César vai combar por aqui, prefere sair jogando com o Joási, Joási vem escapando, quem sabe o meu lance, toca para trás, o Náutico vem trabalhando de pé em pé, vai acabar o primeiro tempo, instantes finais de partida, e acaba o primeiro tempo por aqui! Paissandu 2, Náutico 0! E o Timbou já saiu jogando por aqui! Pessoal, peça a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Série B continuem filmes fortes, aqui no canal! E lá vem o Paissandu, atacando aqui pela esquerda, com raiz, para a movimentação dos companheiros, ninguém segura, aperta aqui, a cobertura firme, a marcação do Náutico! Joási, agora é a vez do Timbou, atacar aqui pela direita, espera a movimentação dos companheiros, acho que o Rafael Coelho tentou passar no meio, mas não deu certo! Jefferson Ney, Joási, o lateral direito do Náutico vem atacando, quem sabe um belo lance, sobrou a batida para fora! Sobrou para Kaique Valdívia, que chegou pegando de primeira, quase, quase o Náutico diminui por aqui! Vem escapando, lançamento na frente, Parroni, o toque no meio! Desvinha na marcação, e é escanteio! Escanteio do Náutico aqui pela direita, de Everson, e na cobrança, movimentação na denda, grande ar, o Náutico precisa marcar um gol agora, bola lá dentro! Olha a bola, tira a zaga do Náutico! O Timbou tenta segurar essa bola no ataque, mas está difícil, o Náutico pressiona com tudo, Jefferson Ney mandou cruzamento, tira a zaga, insiste o Timbou, Matheus Miller, mandou para Rafael Coelho, não consegue fazer o domínio, Celcinho, Celcinho tomou uma chegada, perde para Kaique Valdívia, Kaique Valdívia vem trazendo o Náutico para o ataque, levou bem, tentou passe no meio, mas não conseguiu dar sequência no lance, e acaba o jogo por aqui! Passando dois, Náutico zero, é isso aí galera, é um grande jogo da série B do Campeonato Brasileiro aqui no canal, e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, para acompanhar os próximos vídeos, e muito mais! E é isso aí pessoal, mais um jogaço aqui da série B, não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar os próximos jogos, e é isso aí, canal RG18, que o melhor time é o seu! tchau! 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 Amém.